Salve galera, tudo beleza? Professor Gustavo Nogas na área, estamos aí para mais um quick review, review rápido Trazer as informações e principais características aí do Fila Kenya Racer 5 O famoso KR5, então vamos lá, direto para o conteúdo Primeira coisa é agradecer meu amigo Vitor aí que emprestou o tênis KR5, quinta edição do Fila Kenya Racer É a proposta da Fila aí de um tênis leve realmente, já nas versões anteriores, tênis respirável Aquele tênis assim que a gente acha um pouquinho mais seco, menos material, menos amortecimento Mas que não deixa de ter um conforto e ser um tênis bem legal Legal falar que esse tênis é a produção nacional da Fila, produzido aqui no Brasil E tecnologia aí muito bacana, a Fila veio com uma linha muito legal nesse último ano aí Com um tênis com placa, tênis leve, extremamente leve Esse aqui era a proposta de ser o tênis mais leve que eles já tinham feito E eles conseguiram entregar uma coisa incrível Então vamos falar das principais características Começando pelo cabedal, que é muito respirável Cara, um tecidinho aqui, um mesh muito leve Todo translúcido, todo furadinho Você coloca uma meia que você enxerga a cor da meia Cara, é muito bacana Todo o cabedal dele realmente respirável demais Essa parte aqui toda não tem costura Costura só aqui do contraforte E na lingueta aqui, algumas costuras Mas bem interessante Então, cara, sensacional, sensação de conforto térmico no pé Fica muito legal Até no frio ou com muito vento você deve sentir Ainda não pude correr com ele, mas vou correr, vai ter vídeo no card em breve É um cabedal muito legal Ele tem aqui uma proteção mais emborrachada Que contorna aqui os furos do cadarço E aqui contorna também todo o colarinho Um materialzinho um pouco mais grosso Colado aqui, fusionado Pra dar um pouco mais de estabilidade nessa estrutura Falar dos furos, então, são um, dois, três, quatro, cinco, seis furos Daí, ou cinco mais o extra Ficou um furo meio intermediário Que não tem cara de furo extra Então são seis O cadarço dele é um cadarço que não é elástico Cadarço mais grossinho Mas é bem fininho e bem leve Poderia ser até um pouquinho mais elástico Seria mais legal pra dar um ajuste melhor no pé A lingueta tem aqui dois passadores pro cadarço Pra dar mais estabilidade Então ele, se quiser, pode usar só um Ou ele tem os dois E cara, uma lingueta sem nada de acolchonamento Bem fininha, né? Material igual aqui do cabedal, né? Bem respirável também Tem um pouquinho de conforto, assim, nessa parte interna aqui A língua é solta Então até por isso vem com dois passadores aí pra você Se ela estiver dançando, você dá uma segurada Mas é bem legal Bacana falar do design dele, cara Que traz aqui algumas coisas remetendo corrida, né? Uma bandeira quadriculada Design aqui também, chamando, né? Velocidade Fila Running Logo da fila Marca, né? Nome do tênis KR5 Mais uma situação aqui de quadriculada Na parte de trás com a logo da fila Um texto aqui Uns detalhezinhos bem legais Que a fila tem se atentado Tem trazido nos modelos aí Muito show Fala agora do colar do contraforte Colar dele tem uma pecinha Bem simples Aplicado dos dois lados aqui Atrás não tem nada Então é colchamento quase zero Conforto mínimo aqui pra essa parte de trás Contraforte dele Não tem clipagem Só a rigidez do material mesmo Parte mais alta aqui do tendão Mas é bem legal Aí, bem molinho Fala da flexibilidade desse tênis Ele é bem flexível Certo? Inclusive vem das características Que ele tem uma placa de estabilidade Cara, se ela tiver É mínima Deve ser uma placa Bem pequena Colocada mais no meio Do tênis aqui Porque ele é muito flexível Eu não tenho nem como Imaginar que tem uma placa aqui dentro Ou se tem Realmente ela é muito pequena Fala da entressola agora Essa entressola A fila tem feito até algum mistério Com relação ao material que tem usado Fica meio aí Deixa no ar Mas cara É uma entressola aí Bem macia Toda ela tem o mesmo composto Só muda a coloração Pra fazer o design aí do tênis Mas é bem macia E apesar de ser leve E ser um tênis Perfil mais competitivo Um pouco mais baixo Ele não deixa de ser confortável De ter um conforto legal no pé Pra ver esse aqui Que é o número 40 Ficou show de bola Então seria um número casual Pra mim nesse tênis Encaixou legal E falar agora do solado Tá aqui o solado dele Tem aí proteção de borracha aplicada Mede o pé entre o pé Aqui na parte de trás do calcanhar Também Ele tem essa parte aqui de trás Mais abaulada Tendência que você não caia tanto Com o calcanhar nessa parte de trás Use mais daqui pra frente Cara, acho que é um tênis Pra ter uma durabilidade legal O solado aí Tá em boas condições E tem um gripe legal Gripe bacana Tênis realmente Que traz a característica De ser leve demais Número 40 Pesou aí 158 gramas Então, cara Muito leve Acredito que pra alguém Que tá acostumado É um tênis pra todos os tipos de treino Né Mas você pode deixar ele também Mais foco aí nos tiros Né Treinos mais ritmados E se você tiver uma pisada Mais supinada ou pronada Cuidado com a durabilidade Né Que não tem tantura Ele é a plataforma que é mais estreita Então ele não é tão estável Pra quem tem uma pisada mais torta Né Vai ter um desgaste maior E até um desconforto maior pra correr Eu tenho de pisada neutra Então Cara, sugestão aí que dure Pelo menos 500 km Né Mas depende muito do uso de cada um E é isso Mais um quick review por aqui Fila KR5 Em breve vai ter vídeo aqui no canal Falando um pouquinho da corrida Sobre ele Alguns comparativos Se você não é inscrito Já se inscreve Curta Comenta Compartilha E é isso galera Valeu Bons treinos Até o próximo vídeo